Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Eu gosto de dizer sempre que eu confio na providência divina, mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Porque na verdade o cuidado que Deus realiza na nossa vida, passa também pelo cuidado que nós temos. É parceria. Deus nos cuida e o tempo todo zela pela nossa vida, mas espera também que a gente faça o movimento de zelo. Porque é uma atitude amorosa. Você já parou para pensar que o amor, toda vez que nós amamos e somos amados, nós exercemos essa reciprocidade, que também nos convoca a responsabilidades mútuas? Eu porque sei que sou um filho amado pela minha mãe, eu sei que a minha mãe cuida de mim, mas eu também vou me cuidar por causa do amor que eu tenho por ela. É recíproo. É uma experiência de responsabilidade mútua. Ela se cuida, eu sempre digo a ela, Mãe, se a senhora quer viver bastante, e eu sei que ela quer, a senhora vai ter que ter muitos cuidados com a saúde da senhora. A senhora vai ter que ter cuidado com a alimentação, a senhora vai ter cuidado com o descanso da senhora, de tomar o remedinho na hora certa, de não negligenciar a oportunidade de fazer uma caminhada, ainda que seja pequena, de 15 minutos por dia, para ela. Porque a gente quer ter a senhora muito tempo. Claro, com qualidade de vida, porque a gente não é egoísta, para querer amarrar o outro em nós, ainda que seja a todo custo, a qualquer preço. Não, viver com qualidade, sabe? O idoso, eu gosto muito de idoso, você sabe disso? Como é que o idoso pode fazer para cuidar da saúde mental? Lendo, fazendo quebra-cabeça, caça-palavras, né? Exercitar a mente, guardar as coisas sempre do mesmo lugar, fazer uma rotina, para que você tenha condições de manter-se saudável por mais tempo. O cuidado que Deus realiza em nós, passa pela experiência do nosso cuidado pessoal. Da mesma forma como a mãe cuida do filho e faz de tudo para que aquele filho cresça, Deus também cuida de nós. Numa dimensão espiritual que nós não podemos nem sondar, nem conhecer na totalidade. Eu não tenho nem como avaliar como o tanto que Deus cuida de mim. Mas eu posso avaliar o tanto que eu correspondo a esse cuidado no momento em que vivo. Eu preciso corresponder ao cuidado de Deus na minha vida. Eu preciso ter uma atitude zelosa por quem eu sou. Eu preciso zelar pelo meu sacerdócio. Eu preciso zelar pelos dons que Deus me deu. Eu preciso zelar pela minha saúde. Eu preciso zelar pela minha liberdade. Eu sempre tenho essa preocupação, minha gente. Jesus morreu, viveu, ressuscitou por mim, para a minha salvação. Jesus nasceu, veio ao mundo para a minha salvação. Como é que eu zelo dessa salvação? A teologia nos ensina que a salvação é um dom, mas que a gente pode recusar. Infelizmente, muitas pessoas recusam o dom da salvação. Não recusam pelas palavras. Vão até diante do Senhor e professam ali a fé. Vão à missa, vão ao culto, participam da celebração da palavra. Mas não celebram com a vida a ressurreição. Não celebram com a vida a salvação. Porque nós precisamos honrar essa salvação. Zelar pela salvação. E não é só a profissão de fé pela boca, não. É o jeito de viver. Jesus é o meu salvador. E eu preciso zelar por essa salvação que ele me deu. Como um presente que eu tenho de abrir todos os dias para conhecer o seu conteúdo. A salvação é um presente inesgotável. Enquanto a gente viver, nós não teremos descoberto todas as possibilidades dessa salvação na nossa vida. Por isso, quando a gente encontra uma pessoa dependente das drogas, por exemplo, do álcool. Ou vivendo uma prostituição. Aquela pessoa que perdeu o amor pelo corpo. Ali, a salvação deixou de ser zelada. Porque aquela pessoa se perde a cada dia. E a salvação é um movimento contrário. É não permitir que a dignidade humana se perca. É a gente assumir um jeito de viver que seja digno com aquela salvação que foi realizada por cada um de nós. Como é que você zela pela sua salvação, por exemplo? Como é que você corresponde a esse dom recebido? É uma pergunta nossa de cada dia. Passa pelo crivo da nossa conversão. Sabe aquela análise minuciosa que nós precisamos fazer da nossa conversão? O quanto que do meu coração já está convertido? Quanto que de mim já é parecido com Jesus? Porque essa é a conversão. A proposta cristã é a gente se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. No nosso jeito de pensar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de amar. Lá no nosso trabalho, lá onde você é convidado a viver, lá você está. como um legítimo testemunha de Jesus. Testemunha do Evangelho, daquilo que ele fez na sua vida. Mas é ali que entra o seu zelo. Para que você não se torne escândalo para o outro. É ali que a gente tem de zelar. Para que a gente não se torne causa de escândalo para o outro. E não é hipocrisia, não, viu? Não é maquiar, não é fingir que você não é pecador, não. É honestidade com o processo. Deus deixa de trabalhar no coração mentiroso. Ao contrário do coração que é verdadeiro. Que por mais miserável que seja, olha, eu assumo. Eu estou miserável e eu preciso dar um jeito na situação. Ali Deus já começou a trabalhar. Então o zelo pela salvação passa pela nossa responsabilidade. Não se descuide de ser um homem salvo. Não se descuide de ser uma mulher salva. Isto é, que nada lhe escravize. Que ninguém lhe escravize. Que nenhum sentimento lhe escravize. Que nenhuma droga lhe escravize. Que nenhuma dimensão do seu eu seja a causa de queda para você. Porque as nossas escravidões nascem aqui dentro de nós. Naquilo que nós alimentamos e naquilo que nós permitimos que cresça. Da mesma maneira como um relacionamento pode ser causa de perdição para muitos. E a gente sempre diz, não é um projeto utópico. Os nossos namoros, os nossos casamentos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Precisam ser instrumentos de salvação na nossa vida. Aquele marido que você tem dentro de casa, você é responsável, corresponsável pela salvação dele. Ele é o primeiro responsável. Deus é o primeiro, diante de tudo, né? Mas ele é o primeiro a participar dessa corresponsabilidade. De ser salvo. Agora você, com a sua oração, com o seu testemunho, com o seu jeito de ser esposa. Você participa da salvação dele. E ele é a mesma coisa. O amor cristão, o verdadeiro casamento, o verdadeiro matrimônio, é quando ambas as partes estão comprometidas uma com a salvação do outro. Se Deus me colocou na sua vida, é para que eu seja um instrumento de libertação para você. É para que você fique melhor a cada dia. Claro que as nossas misérias fazem parte. Mas é a superação dessas misérias que nos salva. A mesma coisa é um relacionamento de namoro. O namoro, você já vê o que será a vida futura. O namoro é o tempo para ensaiar o casamento. Por isso que o namoro tem de terminar. Não tem problema terminar o namoro. Para depois não terminar o casamento depois. Se você descobriu que as incompatibilidades são demais, que você não tem disposição para lidar com elas, você não pode se casar com esse homem. Você não pode se casar com essa mulher. Se você já percebe indícios de agressividade, de que esse homem não será capaz de ser um instrumento de salvação na sua vida. Que ele vai trazer correntes ao invés de quebrar os grilhões. Se ele não vai favorecer a sua liberdade, essa que Deus nos dá, que não é a liberdade de ir para lá e para cá. É liberdade interior, gente. Que é só a partir da liberdade interior é que nós somos capazes de nos sacrificar pelo outro. Olha que interessante isso. Para a gente fazer uma renúncia, a gente tem de ser muito livre. Tem de ser muito livre para ter coragem de dizer, eu não quero isso. Ou eu não vou. Ou tem de ser muito livre para poder dizer, eu vou me sacrificar neste momento por você. Só quem é livre, verdadeiramente sabe obedecer. Então o outro na nossa vida, se nós somos cristãos, porque nós não somos obrigados a ser. Mas se nós somos, se nós fomos batizados nas águas deste Cristo que nos liberta, é nossa responsabilidade zelar pelas amizades que nós temos, pelos relacionamentos que nós temos. Toda e qualquer pessoa que começa a ter influência sobre nós, até o autor que a gente lê, a novela que a gente assiste, o filme que a gente assiste, tudo isso está entrando na nossa cabeça, nos libertando ou nos acorrentando. A palavra de Deus nos liberta, a verdade nos liberta. Desde que essa palavra seja interpretada no contexto em que foi escrita, porque também ela pode acorrentar. Muitas pessoas são acorrentadas por líderes religiosos. Muitas pessoas ficam incapacitadas de viver uma verdadeira experiência religiosa, porque se amarraram nos conceitos errôneos e equivocados dos líderes que escutam. Eu, às vezes, fico ouvindo na televisão a palavra de Jesus sendo usada de maneira tão cruel, tão banal, descomprometida com o crescimento humano. Pode observar como algumas religiões pregam Deus a partir da facilidade. Você entra dentro daquela igreja, você começa a pagar o dízimo, você frequenta o culto e Deus vai te fazer ficar rico, Deus vai te fazer livrar-se dos problemas. O absurdo de outro dia, um vídeo que eu estava vendo, de um rapaz que disse que Jesus pagou a dívida que ele tinha para o banco de 15 mil reais. Você viu esse vídeo? Então você deve e você não vai pagar porque Jesus pagou para você. Então veja bem, tem uma irresponsabilidade nessa história, né? Eu vou negligenciar as minhas dívidas que Deus paga para mim. Para com isso, meu Deus do céu. Uma religião que me faz ser desonesto. Tudo bem, os milagres existem, mas vamos com calma. Então, às vezes, uma pessoa inocente vê um vídeo desse, aquela coisa sem discernimento, e vai acreditar que Deus faz isso na nossa vida. O pior, vai acreditar que Deus tem obrigação de pagar as nossas dívidas. Deus nos dá saúde e a gente trabalha e paga o que deve. Isso é mais honesto, isso é mais sensato. Foi Jesus mesmo que disse, dai a César o que é de César. Então nós não podemos permitir que um discurso religioso venha retirar a nossa liberdade de conhecer a Deus, a nossa possibilidade de conhecer a Deus. Gosto sempre de dizer isso. É a frase que abre o meu novo livro, do tempo de batalha, do campo de batalha à mesa aposta. Na tentativa de conhecer e viver uma espiritualidade, muitas pessoas se limitam a viver uma religião. Cuidado! A espiritualidade é muito mais profunda do que a religião. Sabe por quê? A espiritualidade é o território onde você se experimenta livre, para ouvir a voz de Deus, para verdadeiramente interpretar o que é certo e o que é errado. A religião nos ajuda a viver a espiritualidade, mas a religião não é, ela não limita, ela não pode ser o todo da espiritualidade, ela só faz parte. Porque espiritualidade é toda a dimensão particular que você vive dos efeitos da religião em você. É o território da transformação. Então, quando nós ligamos a televisão e a gente vê a palavra de Deus sendo usada de maneira tão irresponsável, com proclamação de milagres questionáveis, muito mais para poder provocar um poder midiático, de adesão de outros crentes, de adesão de outros fiéis, muito cuidado com isso. Deus faz milagre? Faz. Mas Deus não pode se tornar um espetáculo. Deus não pode se tornar um discurso espetaculoso que fira a ordem das coisas. Sabe? Porque isso é corrente que você coloca na alma de uma pessoa que impede de viver essa verdadeira liberdade, que nos coloca diante de Deus, permitindo que Ele seja Deus e que eu seja quem eu sou. e entre nós uma possível relação de amizade profunda, de profundo conhecimento. Então, cuidado a quem você escuta, quais são as autoridades que estão lhe ajudando a crer. zele, zele por essa salvação que lhe vem pela palavra. Escolha bem o alimento espiritual que você dará a você. Cuidado com o que lê. É um desafio de toda hora, zelar pela salvação. Porque senão, nós estamos lá dentro da igreja, mas estamos mais perdidos do que quem está fora. Porque dentro da igreja, seja ela qual for, nós corremos o sério risco de estar protegidos pela hipocrisia. Templo, o templo não nos salva. Estar lá dentro não nos salva. Cantar os hinos, isso até os ateus fazem. Quem não crê, os indiferentes, não estou dizendo que ateu é ruim não, viu? Não estou dizendo isso não. Porque às vezes a gente encontra mais honestidade num coração que não se dobra, que não crê do que naquele que está lá todo dia. Também não estou dizendo que você tem de ser ateu. Eu acho que a fé faz bem ao coração. O que eu estou dizendo é que muitas vezes os templos podem ocultar as nossas hipocrisias. E a gente acha que está salvo. Mas a nossa atitude é que vai dizer se estamos salvos ou não. A maneira como nós estamos nos tratando é que vai dizer se estamos salvos ou não. Porque ali, quando nós estamos convidados a fazer um trabalho com os nossos irmãos de igreja, de comunidade, de trabalho, é ali que nós vamos zelar pelo caráter salvífico desse batismo que nós recebemos. É ali que nós vamos nos exercitar. É ali que nós vamos ver se a gente está sendo ou não cristãos. É o fruto. Você parou para pensar que às vezes nós vivemos uma pertença religiosa infrutífera e até mesmo nós vamos ficando desanimados porque todo ser humano gosta de ter resultados. E o resultado do cristianismo é coração amadurecido, não é outra coisa. Ah, riqueza veio porque você trabalhou. Ah, riqueza veio porque você tem um dom e você exercitou esse dom honestamente. Você conseguiu isso, conseguiu aquilo. Tudo bem. Só que a verdadeira riqueza que o cristianismo pode nos dar sabe qual é? É o coração amadurecido. Eu tenho pensado muito no Brasil nos últimos tempos com todo esse avanço que a gente viveu. Crescemos muito, temos de reconhecer. Economicamente ficamos mais bem posicionados. Embora ocultemos muitas outras misérias por trás desse crescimento. Mas sabe o que me preocupa? É que depois que um povo tem condições de ter uma vida financeira um pouco melhor, um pouco mais estável, a gente tem que se preocupar como é que esse povo gasta o dinheiro. Porque de uma pobreza o dinheiro não nos salva, que é a pobreza de espírito. Dessa pobreza o dinheiro não pode nos salvar. Então melhorar as condições de vida dos brasileiros é bom? É, é muito bom. É muito bom saber que o nosso povo está comendo melhor, é muito bom saber que o nosso povo está tendo condições de viver com mais dignidade, de comprar a sua casa, mas também não é bom saber que paralelo ao desenvolvimento econômico nós temos também um avanço cultural, que é quando um povo começa a ser educado no seu desejo, sabe? de sentir e desejar o que é mais nobre, quando um povo é capaz de desejar o que é mais nobre, quando você sente que o dinheiro trouxe às pessoas a oportunidade de crescerem culturalmente, de você sentir que esse povo está mais educado para querer o que é nobre, que não se aceita, que não aceita ser nivelado por baixo com essa programação de televisão que tantas vezes desconsidera a inteligência das pessoas, ou então que propõe um gosto amargo o tempo todo o tempo todo noticiando o que é amargo e as pessoas engolindo isso e desejando esse tipo de notícia e desejando esse tipo de programa cuja pauta é só a vida do outro é a fofoca que se faz que tristeza que a gente não tenha no nosso dia a dia um programa que eduque verdadeiramente as nossas crianças, um programa que a gente tem de pagar infelizmente um canal fechado onde você tem a oportunidade de ter lá algumas reportagens que vão realmente agregar a nossa vida isso é cristianismo minha gente que é quando você percebe que as pessoas estão mais seletivas que o evangelho trouxe ao coração daquelas pessoas capacidade de selecionar melhor o que vão digerir ou não o que vão consumir ou não e volta a dizer é muito mais do que estar dentro do tempo é você incorporar um valor trazê-lo e dividi-lo com a sua família acho que uma verdadeira família cristã é aquela que seleciona tudo que entra dentro de casa nós não somos obrigados a consumir o lixo cultural que tem sido produzido pela sociedade que nos nivela por baixo nós vamos ficar mais seletivos nós vamos estudar um pouco mais a nossa religião não vai se limitar a ser uma religião devocional nós vamos querer conhecer cada vez mais a palavra de Deus nós vamos estudar um pouco mais o nosso catecismo nós vamos crescer como família nós vamos crescer como pessoas e nós vamos fazer de tudo para que não nos falte o instrumento da mesma maneira como a canção nova tem uma infinidade de produtos que ajudam as pessoas a serem melhores canção nova com o Davi ela faz de tudo para ter um instrumental cristão de boa qualidade não é um livro para te alienar não é um livro para te fazer apenas compreender a religião de maneira superficial não vamos aprofundar João Paulo II já nos convidava a isso vamos jogar as nossas redes em águas mais profundas chega de superficialidade isso é zelar pela nossa salvação isso é permitir que o cuidado de Deus na nossa vida se encontre com o cuidado que nós temos conosco mesmo muitas destruições acontecem não é porque Deus se descuidou de nós é porque não porque a gente não correspondeu ao cuidado recebido nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já a gente volta